O grave anuncio é o nosso chegar Pum, pum Liga o paredão Pum, pum E nasce prepara Pum, pum Sua mão no joelho Pum, pum Eu te copo na mão Pum, pum Só observaram elas batendo com a bunda, ó Só Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 Pum